Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos a receita de broas de mel, que é um bolinho seco típico da Ilha da Madeira. É feito com mel de cana-de-açúcar e é simplesmente uma delícia. Imaginem o cacau, o mesmo, um cafezinho, um chazinho, bem, mais valem ir por aí. É melhor saltarmos para a receita. Para fazermos esta receita, vamos precisar de 3 colheres de sopa de mel de cana-de-açúcar, 125 gramas de açúcar, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 60 gramas de manteiga e 60 gramas de banho de porco derretidas, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 ovo, 3 colheres de sopa de caju picado, e 1 colher de sopa de raspa de limão. Numa tigela, colocamos os secos, a farinha, o açúcar, a canela em pó, e o bicarbonato de sódio. e misturamos tudo. Em seguida, colocamos o ovo, as gorduras previamente derretidas, a raspa de limão, e o mel. Mexemos até ficar uma mistura homogénea. É normal que fique um pouco pegadiça. Deixe descansar por 5 minutos, e depois comece a fazer as bolinhas. Para fazermos as bolinhas, colocamos um pedaço de massa na palma, e outra na ponta dos dedos da mão. Fazemos movimentos circulares, e colocamos no tabuleiro, untado com manteiga e farinha, ou como eu fiz, usei uma folha de papel vegetal, que depois é mais fácil de lavar. Quando colocar as bolinhas no tabuleiro, não as coloque juntas umas das outras, porque quando for ao forno, estas alajam, e no entanto, podem ficar coladas. Colocamos um pedacinho de caju, a cada uma. Isto não é obrigatório. Se tiver nozes, pode pôr nozes. Pode ser um pedacinho de amêndoa. Pode ser o que preferir, e pode ser assim, sem nada, que ficam boas à mesma. Aliás, a receita original é sem nada. Mas pode fazer assim, para decoração, ou então, pode utilizar na massa. A massa, esta é a base, sem frutos secos, e pode colocar-se, pode até ser frutas cristalizadas, nozes, amêndoa, amêndoas, cajus, avelãs, seja lá o que for, você pode juntar esta massa base, e formar, uma broa diferente. Pronto. Depois, é só colocar no forno, pré-aquecido a 180 graus, durante 10 a 15 minutos. E você, gosta de broas de mel? já as conhecia? Esta receita, foi minha mãe que me ensinou, e agora, passo para vocês. Espero, que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça, de deixar o seu gosto, comentar, e partilhar. até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.